Madonna parece que não anda muito contente com toda a repercussão de Lady Gaga na mídia, já que a cantora explodiu após o sucesso de Março na Estrela. Atualmente, Gaga ficou marcada pela seguinte frase. Se você estiver em uma sala com 100 pessoas e 99 delas não acreditarem no seu potencial, ainda assim, você precisará de apenas uma para mudar toda a sua vida, falou a cantora, referindo-se ao voto de confiança de Verdelei Coutere em Escalá-la para o papel. Com essa frase em mente, nesta segunda-feira, 3, Madonna resolveu compartilhar um vídeo antigo em seus stories, no Instagram. Nas imagens, ela diz, se houvesse 100 pessoas em uma sala e 99 delas gostarem, a única que vou lembrar é a pessoa que não gostou. Depois, vários internautas interpretaram o diálogo como uma provocante indireta para Lady Gaga. Será? Tchau, tchau.